Meus amados irmãos, graças a Deus, nós estamos aqui. O que eu vim fazer hoje aqui? Eu vim fazer aquilo que eu falei ontem lá na live. Aqui está a minha esposa. Faz o Senhor, meus irmãos. Aqui está os irmãos que vão fazer a obra conosco nessa tarde. O que a gente vai fazer nesse bairro? A gente vai descer lá embaixo, lá onde os pastores não querem ir. Lá onde os evangelistas, que é para fazer a obra do Senhor, não querem ir. As missionárias, sabe aquelas missionárias que dizem que fazem a obra do Senhor? Mas eles não vão nesse lugar, porque lá não vai ter dinheiro para vocês. Então, eu vim hoje aqui dar os parabéns para vocês. Você que está sentado no teu banco, na tua casa, no sofazão, assistindo aí. Você que está aí. E as almas morrendo, né? Tem quantas almas lá embaixo nesse momento? Pessoas que estão desesperadas. Pessoas que orou a Deus, buscando a resposta de Deus. E nós vamos descer lá embaixo. O que nós vamos fazer? Eu estou já armado aqui. Que armar? Já pensou que era uma arma terreno, né? Vocês pensam só coisas maldosas. Não, eu estou armado. Olha aqui o que eu estou armado aqui. Estou armado com a Bíblia Sagrada, a arma do céu. Estamos armados com um foleto aqui, olha. Com um foleto. Olha aqui o que está escrito no foleto aqui. A última oportunidade. A última oportunidade. Esse folhetinho aqui é uma isca para nós pegar essas almas que estão lá embaixo, meus irmãos. Nós vamos levar a palavra do Senhor. Vamos pregar o evangelho. Não tem placa nenhuma também, né? Exatamente, bem isso mesmo. Nós não vamos pregar o evangelho que massageia a égua. Nós vamos pregar a verdade. Vamos pregar a Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos descer, né irmão? Vamos descer lá dos irmãos aqui. Vamos descer, evangelizar. Vamos descer lá embaixo. Lá no meio que estão aquelas casinhas. Lá embaixo que vocês estão vendo lá, tá vendo? Lá onde, de uma altura em diante, o carro não desce lá. Nós vamos descer a pé. É lá que nós estamos indo agora. Tá bom? Vamos lá. Se a irmã faltasse do culto, se faltasse de um culto, o outro dia estavam os irmãos na casa batendo o pau. Amor, irmão, o que houve com a senhora? A senhora não foi mais para a igreja? Aquela preocupação das irmãs, aquela preocupação do outro dia. O pastor também vinha, o outro está passando por esse lugar. Qualquer. Meu Deus. O que está escrito lá, é... Paulo falou isso. Paulo falou que o amor ia se esfriar. E se esfriar hoje a gente vê o esfriamento. Hoje a gente não vê mais os milagres de Deus. A gente não vê as curas, a libertação das igrejas mais. É verdade ou não é? Eu sei. Eu estou pregando aquilo que eu vivo. O que aconteceu? Jesus mudou? Não. Ele não muda. Como está escrito no Apocalipse, eu sou o alfo, o homem, o princípio e o fim. Eu não mudo, não é verdade? O que mudou? O homem deixou de pregar a verdade. Hoje estão corrompidos muito por causa de dinheiro. Por que eles não vêm pregar aqui o evangelho? Por que eles não vêm trazer a palavra aqui? Porque eles não têm dinheiro. Vocês acham que aqui não vai ter dinheiro para vocês darem para eles. Então não vêm. É dessa maneira. Enviado os deles. Os verdadeiros. Aquele que não tem medo de traficante. Estar aqui para pregar o evangelho. Porque é para eles que Jesus veio. Não é para os doentes. É para esses meninos. Para tirar eles da mão de Satanás. O que Satanás está fazendo? Matando milhões e milhões de pessoas sendo matadas. E os crentes estão incomodados. Estão sentadinhos. Nessa hora agora aqui, meu irmão. O pastor está sentado lá no sofazão na casa desse. Estão dando a visão. Não é? Não era para ele estar pegando a igreja. Pegando os irmãos da igreja. Vamos ganhar alma. Vamos combater. O tempo é breve, meus irmãos. Jesus Cristo está voltando. Não há tempo de nós perder mais, não. Há tempo de nós ganhar alma. Buscar aqueles que estão perdidos. Na sarjeta. Os mendigos de rua. É isso daí. Ir lá dentro da cadeia. Pregar para os meninos que estão lá dentro. É isso que o crente... Para que Deus levanta os crentes? É para isso. Para pregar o evangelho. Não é? A senhora concorda comigo? Concordo. Concorda. A serva do Senhor. Então, os sinais têm que seguir aquilo que crê. Não é verdade? A palavra não falou assim? Se eu chegar aqui e você falar para mim, eu estou com uma dor. Estou terrível com uma dor. Eu não posso sair daqui e ficar com dor. Porque eu sei o Deus que está comigo. É dessa maneira. Os sinais seguem aquilo que crê. Então, eu sei que o Deus que me levantou, que me enviou. Onde eu tenho passado, tenho consciência de sinais. Pessoas sendo curadas. Liberta. Pessoas, às vezes, estão na cama e não conseguem me levantar. Eu chego e peço para Deus curar, libertar aquela pessoa. E Deus liberta. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Porque Jesus falou assim. Eu tenho compromisso com aquele que tem compromisso comigo. Se eu tenho compromisso com Deus. Se eu estou andando em obediência. Ele tem compromisso comigo. Ele ouve a minha palavra. Ele ouve. Agora, nesse momento agora que eu estou falando com vocês. Lá do céu. Lá do trono do meu Deus. Ele está com os olhos sobre a terra. Ele está contemplando tudo o que eu estou falando aqui. E eu terei que dar conta naquele grande dia. Porque tem um anjo que está anotando tudo hoje nesse dia aqui. O que eu estou falando para vocês. Muitos perderam o temor da palavra. Muitos hoje lêem a palavra de Deus. A mesma coisa se fosse ler uma cartilha. Lema um livro. Exatamente. Mas isso aqui é a palavra de Deus. Nós temos que ter um temor terrível para essa palavra. Porque nós seremos julgados por ela naquele grande dia. Não é verdade? Então, hoje nós estamos aqui. Está um ventinho gelado aqui, né? Mas Deus venha abençoar vocês. Posso fazer uma oração para vocês? Posso orar para vocês? Vamos lá na minha casa. Vamos aí, vamos orar na casa da irmã. A irmã já tem que ter um coração. Acontece muitos milagres. A gente veio ali fazer um culto esse dia já. Ah, eu vi errado. É, acontece muito assim. E outra nas igrejas não está acontecendo mais. Aham, na quinta-feira eu venho na nossa igreja culto, né? Você cai? Você cai, né irmã? Você cai, né? Você cai, né? Olha, olha, olha. Eu recebi cura. Mas os irmãos, as irmãs. Eu recebi cura até do meu coração. Olha só. Deus é o mesmo. Ele continua operando. Ele continua fazendo o mesmo milagre do passado. Não é? O mesmo Jesus que curava no passado, ele continua curando da mesma maneira. Ele não mudou. Não é verdade? Ele não mudou. Mas o homem, ele deixou de pregar a verdade. Hoje eles não estão preocupados com alma, irmã. Vocês acham que ama a alma. Mas não ama. Mas se a massa estava aqui, estava cheio de crentes. Quantos crentes e quantas igrejas não tem? Quantas placas de igreja não tem? Se tivesse amor, estava colotada essa rua de irmão pregando. Mas você não vê um mais. Você não vê ninguém mais. Não é verdade? Então vocês vêm para pregar a verdade. Meu irmão, eu não estou nem aí com placas de igreja. Eu vim pregar Jesus. Eu prego aquilo que estava na Bíblia. Irmãozinho lá. Vamos lá pela irmã? Bem simplesinho aquele irmão. E daí na hora que nós saímos, né? Padrinho, Glorion, nada bem. Porque Deus saiu e sabia. Ele olhou assim para mim. Bem simples, sabe? Porque daqui é uma pessoa que ninguém dá nada. Eu disse, irmã, eu estou sentindo que Deus vai entregar um coração novo para o irmão hoje. Bem, quem que não quer? O senhor sabia a prova que o senhor estava passando, né? Eu não vim para minha casa. Está aí a minha noiva. Está ali que está. O meu esposo está aí também. Rapazinho, Amarão. Tudo bem, meu irmão? E daí aquela noite. O ano passado choveu, né? Lembra que o comecei de Natal choveu a noite inteira? Quando eu fiz na minha cabeça, eu te disse, irmão, foi a mesma coisa que eles tivessem pegado. Não pegamos placa de igreja, pegamos Jesus de nada. Aquele que andou sobre as águas. Eu só pensei em Deus. Isso aqui não acontece mais. Não tem mais o do indivíduo. Não prego mais a palavra de Deus por fim. Não tem dinheiro, não vamos descer aqui embaixo, não é verdade? Mas Deus tem levantado os dentes. Quando eu sossegueiro aquilo, era três horas, mãe. Nossa. Falei para ele, o único remédio que eu vou tomar pingueis. É... Eu tomo francesa pronto para dormir? Pingo, só cinco gotinhas, eu vou dormir. Sério, o que Deus quiser, se Deus quiser me levar, se eu tiver pronto. Você não fez uma prova com Deus ali, né? Você não acredita? No outro dia tinha almoço em casa, né? Ele falou, o outro dia, mas sim, não tem uma coisa que eu tivesse sapateado por dentro. Nossa, está tudo dolorido. Mas Deus operou meu coração. Deus operou meu coração. Na minha casa, meu irmão. É isso, é esse Deus que eu prego, irmão. É esse Jesus Cristo. Estou vendo? Fazer a oração? É a fé, né? É a fé. Se não tiver fé, você não consegue. Vamos fazer a oração? Vamos orar? Eu não sei o que vocês estão passando. Eu não sei qual que é a luta nessa casa. Eu não sei qual que é a dificuldade. Mas eu sei de uma coisa, que existe um Deus que sabe de tudo. Ele sabe. Ele já tinha marcado na agenda dele que eu estaria hoje aqui. Eu estou conhecendo a irmã agora, mas já peguei um amor grande por ela. A gente ama as almas. Nós amamos o próximo, irmão. Como é que eu vou amar Deus? Fala pra mim. Como é que eu vou amar Deus? Se eu não amar vocês, que eu estou vendo na minha frente o mandamento de Deus. Amar Deus acima de tudo e amar o meu semelhante como a mim mesmo. Então, pra mim, amar Deus, eu tenho que amar vocês. Se eu amar vocês, eu amo Deus, não é verdade? Mas hoje, nós estamos vivendo o final dos tempos. Está se acabando. Porque olha o que está acontecendo, meus irmãos. Olha o pecado. Olha como é que está esse mundo aí fora. Mas nós viemos aqui resgatar as almas de Jesus Cristo. Jesus não mandou os anjos ir lá em Sodoma e Gomorra? Não mandou lá pra resgatar o óleo, a família dele? Então, Deus mandou nós aqui também. Para pregar a palavra, pregar o evangelho. Sem massagem. Pregar a verdade, né? Porque o servo de Deus, meu irmão, nunca ele vai vir na tua casa falar aquilo que você quer ouvir. Não. O servo de Deus, ele vai falar aquilo que Deus mandar pra você. E é diferente. Gente, agora, aqueles um que é guiado pela carne, ele vem aqui e começa a profetizar. Ô, tô vendo bênção. Tô vendo a chave na tua mão. Mas é mentira. Nunca vai acontecer nada. Porque é a carne deles que estão falando. Mas hoje nós viemos aqui orar pra essa família, olhar pra essa casa. E nós estamos descendo. Nós vamos descer aonde que Deus mandar aqui embaixo. Lá onde que ninguém quer ir. É lá que Deus nos levantou nós pra ir. Lá naquela casa. Lá naquela casa que está aquela senhora doente em cima da cama. Que os pastores são preguiçosos, não tem coragem de ir lá. É lá que Deus nos levantou nós. Faz dois anos que eu faço a obra, meu irmão. Na rua, na madrugada, com os medingos de rua. Lá no meio do tráfico, os traficantes. Mas hoje Deus trouxe nós aqui. Nós estávamos pregando sempre em outros bairros. Lá na Vila Nova. Lá naquele buraco. Lá onde que ninguém quer ir. Nós evangelizamos tudo lá embaixo. E hoje Deus mandou nós vir aqui. Para pregar a verdade. E trazer uma mensagem de Cristo nessa casa. A esperança pra mim é a esperança pela alma de vocês. Amém? Vamos fazer uma oração? Soberano Deus, Pai querido, Pai da Glória. Nessa tarde, meu Pai, estamos aqui na casa dos nossos irmãos, Pai. Pai querido, começa a tomar esse lugar. Começa a abençoar essa família, meu Pai. Começa a repreender toda a fúria do inimigo. Toda a fúria de Satanás contra essa família, meu Pai. Venha ser quebrado, Jesus Cristo. Pelo Teu poder. Pela Tua graça. Pela Tua misericórdia, meu Deus querido. Deus amado. Deus poderoso. Santo Deus. O dígono de todo o poder de... Pai querido, eu não sei o que está passando na vida dessa jovem, meu Pai. Mas eu sei que o Senhor está todo mal. Toda a fúria de Satanás contra a vida dessa jovem. Isso. Vai desfazendo, Pai. Todo o trabalho contrário. Isso. Todo o mal. Toda a enfermidade contra essa vida aqui, meu Pai. Vai soltando, solta, 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 solta a vida dessa jovem. Solta a vida dela agora. Vai solta o teu nome, Jesus. Vai soltando, vai soltando todo o mal daí de dentro agora. Estamos em guerra aqui, Satanás. Estamos numa guerra aqui travada, já no mundo espiritual. Todo o mal. Toda a estratégia contra essa jovem aqui. Vai soltando ela. Vai soltando a... Isso é a enfermidade. Põe a mão na barriga dela pra mim, meu Deus. Isso. Toda a enfermidade, hein. Toda a enfermidade que o inimigo quer colocar sobre essa vida aqui. Agora, começa a pegar toda a tua bagagem aí, Satanás. Solta a vida dela, Jesus. Solta, desprende ela. Isso. Tudo que está pra dar errado vai dar certo. A partir de agora. Em nome de Jesus. Todo o mal. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Respira. Tá tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. E se você sentiu, irmão? É. Tem um inimigo aí que estava rodeando a tua vida, filha. Estava... O medo que curava, libertava e transformava. Agora, o anjo que está comigo, o anjo que está aqui, pode tocar nela. Toca na vida da irmã. Isso. Vai tocando. Vai tocando. Aí. Tem. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Aí. 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 Vai tocando. Aí. Aí. Toca na vida dela. Pode tocar na vida da irmã. Isso. Apaga toda a terra. Isso, meu Deus. Vai tocando na maladeira. Isso. Isso é sobrenatural de Deus, meus irmãos. Isso não acontece na terra mais. Mas eu vi como um servo do Senhor. Estou tomado pelo poder de Deus. Deus mandou descer nesse bairro aqui. Bater de frente. Caspotestado e principado desse bairro. Ainda eu quero dizer pra vocês que tem um homem na terra. Tem um homem que não está comprado por dinheiro. Tem um homem que está revestido do poder de Deus. Olha pra você ver. Deus quer trabalhar na vida dela, meus irmãos. Então vocês não vêem os sinais mais. Hoje acabou os sinais. Hoje acabou hoje. Hoje os crentes. Hoje o que eles querem? Carnalidade. Dinheiro. Eles não vêm aqui por quê? Porque aqui não tem dinheiro pra eles. Esses pastores carnais. Esses evangelistas que dizem que evangelistas carregam um título evangelista. Mas nunca entregam um foleto. Nunca vêm aqui trazer uma palavra. Vêm trazer um versículo aqui da palavra de Deus. Mas Deus mandou descer naquele bairro lá embaixo. Ele falou pra mim ontem. Vai lá embaixo que eu quero operar lá embaixo. É lá naquele lugar que ninguém quer ir. Aonde tiver uma casa aqui. Que tiver uma pessoa enferma. Nós vamos lá, meus irmãos. É pra isso que Deus me levantou. Levantou nós. Faz dois anos que eu faço a obra. Eu faço a obra na madrugada dos bendigos. Lá na favela. Desci lá no meio do tráfico. Lá na Vila Nova. Lá embaixo no meio. E evangelizamos todo aquele bairro lá. E Deus operou demais. Deus tem operado câncer. Tem libertado pessoas. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Por que hoje vocês não veem os sinais mais? Não veem cura. Não veem libertação. Não veem mais. Por que? Porque deixaram de pregar a verdade. Hoje é tudo dinheiro. Hoje o modernismo em todas as igrejas arrebentou com as igrejas. Mas ainda tem o homem de Deus na terra. Aí, quem que faz isso? Quem que tem autoridade pra fazer isso? Chegar aqui na casa de vocês, que eu não conheço quem é de vocês, e tocar e a irmã cair em cima do sofá. Quem que tem esse poder? Eu não tenho. Eu sou homem. Mas o meu Deus tem poder para abençoar a vida de vocês e dar autoridade pra vocês. Vocês são a igreja do Senhor, meus irmãos. Vocês são a igreja do Senhor. Jesus Cristo falou, eu dou poder e autoridade para a minha igreja. Quem que é a igreja? Aquela placa que está lá fora? Aquela coluna de barro, tijolo, cimento? Não. Somos nós que somos a praça. Somos o servo do Senhor. A igreja do Senhor está aqui. Olha, por que Deus fez isso? Porque Deus quer operar na vida dela. Deus quer operar nessa vida aí. Tem algo aí pra ser operado. O anjo do Senhor pode passar aqui. Tem um anjo aqui. Vocês não acreditam em mais dois metros de altura. Ele anda comigo. Ele está aqui agora. Pode passar a espada aí. Começa a tirar toda a enfermidade ainda restante que está na... Olha, é uma serva do Senhor, meus irmãos. É uma serva. Vai pra igreja. Tudo bem. Aí, olha. Mas Deus quer trabalhar com ela. Quer tratar na vida dela. Jesus, por isso que Deus mandou aqui. Primeira casa que nem chegou. Eu costei o carro. Primeira casa que eu estou com ela aqui. Chega aí. Entra lá que é com eles que eu quero falar. Jesus, começa a operar aí. Isso. Começa a operar na vida dessa senhora. Dessa minha irmã que está aqui. Vai tocando nela. Isso. Vai tocando. Vai tocando. Vai repreendendo todo o mal. Isso. Vai tirando toda a enfermidade do corpo dela agora. Isso. Dá vitória pra ela, Pai. Dá vitória. Deixa as visões na mente dela, Pai. Hora que ela voltar, Senhor. Ela vai dar testemunho. Ela vai dar testemunho daquilo que o Senhor mostrou pra ela em visão, Senhor. Ah, Pai querido. Pai da glória. Agora. Agora. Toda a enfermidade. Agora. Toda a tristeza. Toda a angústia. Isso. Todo o mal? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas pra Jesus aí, meus irmãos. Glória a Deus. Salva de palmas pra Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí, ó. Tá pequitado, meus irmãos. Tá pequitado com o poder de Deus. Aí, ó. É isso que eu vim pregar. Eu vim pregar pra vocês, meus irmãos, que ainda há tempo nós vamos embora desse planeta. Vamos embora desse planeta. Aí, vocês, seus carnazão que estão sentados no banco lá. Estão lá dentro da igreja. O que vocês estão fazendo sentados num domingo desse? Venha ganhar alma. Venha pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, meu amado. O que Deus mostrou pra senhora, minha irmã? Olha só, meus irmãos, o que Deus fez. Eu cheguei aqui, ó. Primeira casa. Oremos aqui. Deus mostrou o que pra senhora? Conta pra mim, minha filha. Conta pra nós o que Deus mostrou. Eu nunca tinha visto na vida. Nunca tinha visto na vida, meus Deus do céu. A senhora foi arrebatada até o céu. É isso? Glória. Glória, 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 glória. É dessa maneira, meus irmãos. Ó, Pai querido. Ó, Deus maravilhoso. Abraça ela, abraça ela. Que presente você ganhou. Abraça ela. É isso que eu vim fazer aqui, meus irmãos. Ainda tem homem na terra ainda. Que não tá comprado e corrompido por sistema religioso. Cheguei aqui, ó. Ó o que Deus queria mostrar pra fortalecer vocês. Pra impactar vocês. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos embora desse planeta. Vamos embora daquilo assim que não pertence a nós, não. Aqui tem choro, tem sofrimento. Tem sofrimento aqui. Aqui a angústia aperta. Jesus falou, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Mas nós temos que se pegar com Deus. Olha, uma senhora, não tem porquê ela mentir. Eu não conheço. Essa senhora me conhece, irmã? Não me conhece? Nós acabamos de chegar aqui e Deus queria tratar com a senhora, né? Mostrar pra fortalecer a tua fé. Fortalecer a fé da irmã. Com quantos anos você já tá, irmã? 76. 76 anos. A senhora vai pra igreja, né? Já aconteceu isso na tua vida? Nunca aconteceu. Porque Deus levantou o servo dele na última hora agora. Pra trazer a mensagem. Porque é o final dos tempos, meus irmãos. Vocês estão brincando? Vocês estão achando que Jesus não vai rasgar esse céu? No Velho Testamento aconteceu a mesma coisa. Noé pregou 120 anos. E a chamada é de louco. É louco. É louco. Não vai acabar o mundo. Não chovia. Mas chegou um dia que Noé entrou com a família dentro da arca. Ele fechou a arca por dentro e os anjos fecharam por fora. Aí começou a cair água. Começou a água de cima e a água de baixo estourou. Aí viram que era verdade o que eles estavam pregando. Nós estamos pregando que Jesus vai voltar. Vai arrebatar a igreja dele. E quem ficar aqui vai ter ranger de dente. Vai ter sofrimento. Hoje está difícil. Imaginem depois que o Espírito Santo ser tirado da terra. Mas eu quero dizer para vocês. Que para o meu Deus. Ele cura, liberta e transforma a vida. Eu tenho visto o sobrenatural de Deus. Eu tenho visto pessoas sendo curadas de câncer imediatamente, meu irmão. Ainda Jesus está sobre a terra. Amém? Amém. E aí, meus irmãos? E agora? E agora, hein? Cadê os crentes? Cadê os crentes? Cadê os crentes? Agora eu quero saber. Cadê os crentes que estão dormindo? Eu quero saber dos crentes que estão dormindo agora. Ainda tem homem na terra. Estou aqui cheio do poder de Deus. Aí! Aí, seu carnalzão. Você que está sentado aí na cadeira. Vocês que estão servos de Deus. Vem aqui. Vem aqui socorrer as almas. Vem aqui. Vocês vão prestar conta naquele grande dia. Jesus vai cobrar de vocês. Vocês vão cobrar de vocês. Olha aqui. Aqui, olha. Olha o inimigo aqui. A primeira casa que nós cheguemos. A primeira casa. O poder de Deus aqui. Olha, eu não estou sozinho, não. Eu falei para você que na minha briga, irmão. Eu falei para você que eu estou armado hoje, nessa tarde. Mas não é com faca e nem revolver, não. Eu estou armado com as armas celestiais. Do meu lado aqui tem anjo armado. Olha, olha. Põe a espada nas costas. Levanta de pé esse demônio agora. Olha. De pé. De pé. Eu não faço força com o demônio. É na palavra. De pé. Vamos? De pé. De pé. Aí, olha. De pé. Aí, olha. De pé. Isso. Olha só. Olha só. É esse daqui, meus irmãos. A minha luta é contra isso aqui. Esse aqui que leva para o tráfico. É esse aqui que mata. Esse aqui que está bebendo sangue aí, meus irmãos. Aí. Você. Aí, olha. Olha a fúria dele. A fúria de cima. Você gostou de eu ter vindo aqui? Gostou? Você gosta de mim? Não gosta. Abra a boca e fala. Você gostou de eu ter vindo aqui embaixo? Não gostou, né? Eu estou sozinho? Não. Não tem anjo armado aqui, meus irmãos. Quem que é o teu nome? Quem que é você? Quem que é você? Quem que é você? Vamos. Tranca a rua das almas. Tranca a rua das almas. Olha que demônio terrível. Tranca a rua das almas. Você que tem matado as pessoas aqui embaixo na vila? É? É? Você que tem bebido sangue aqui embaixo? É. Levanta a cabeça dele e fala comigo. Isso. Abre o olho. Abre o olho. Você gosta de mim? Você não gosta de mim? Se você pudesse matar, eu se matava? Matava, né? Eu vim buscar essa alma para Jesus. Eu vim arrancar ele das tuas mãos, satanás. Nós estamos em guerra aqui na terra. Estamos em guerra aqui na terra. Pega as tuas armas aí e vem contra mim. Pega as tuas armas e vem. Pode pegar as tuas armas. Pegue. Pega as tuas armas agora. Vamos. Você não consegue chegar aqui. Se vem um pastor aqui carnalzão, ficou o dia inteiro assistindo pornografia no celular, ficou o dia inteiro fazendo porcaria, vem aqui para você. O que você faria se eu estivesse em pecado aqui? Eu mordei. Meu Deus. Sabe por que você não gosta de que manifesta o demônio? Porque ele revela o teu pecado, sabia? Você revela ou não revela? É. Por isso que os pastores não gostam de que revela. Dizem que não podem falar com o demônio. Eles falam assim, não podem. São mentirosos. Por quê? Dizem que revelam. Dizem que conheçam os passos das pessoas. Não é verdade? Ô, tranca a rua, acabou para você. Acabou para você nessa casa aqui. Acabou para você nesse bairro aqui. Nós vamos aqui resgatar a alma. Estou aqui cheio de autoridade, cheio de poder para mandar você para a estrela. Tem mais aí? Tem mais ou está sozinho? Pode pegar então. Levanta a cabeça e pega todos. Todos. Isso. Pega todos. Pega todos. Vamos. Solta o braço e pega todos. Isso. Olha lá. Ele tem enfermidade? Tem demônio colocando enfermidade. Olha, tirando. Olha, tirando as pernas. Olha, tirando. Olha, tirando. Está vendo? Está tirando aí. Está tirando a enfermidade das pernas dele. Do joelho dele. É. Agora, olha o mistério. Levanta a cabeça dele. Eu sei que estava preparada a morte dele. Quando que ele ia morrer? Quando que ele ia morrer? Semana que vem. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Ele ia descer a sepultura, meus irmãos. Jesus veio aqui para libertar. Estava tudo programado no inferno à morte desse rapaz. Tudo estava programado já. Satanás tinha. Semana que vem ia descer a sepultura? Ia. Como é que era o plano para matar ele? Como é que era? Acidente. Acidente? Já tinha até o lugar preparado para ele morrer? Sim. Aonde que ele ia morrer? Aonde? Para lá? Fale. Qual que é o lugar? Aquela vez. Que ele vai ver a mulher dele. Já tinha uma estratégia lá? Já. Mas Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Traga o corpo dele aqui. Traga o corpo dele aqui. Não faço força com vocês, não. Vou atrasar o corpo dele aqui. Não faço força com o Satanás, não. Isso. Abra o olho. Levanta de pé. Ele só olha para mim. Estão em guerra. Estão em guerra na terra. Eu não vejo a hora de partir dessa terra. Mas até quando Deus me der oportunidade. De fôlego de vida. Estão em guerra aqui na terra. É contra vocês. Pega tudo que você tem aí. Vamos? Tudo. 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 Isso. Amarra. Amarra. Isso. Tudo em vocês. Só a luta. Em nome de Jesus. Em nome daquele que venceu vocês na cruz do convário. Agora. A hora que eu tocar essa brima na cabeça dele. Ele cai liberto. Pelo poder de Deus. Pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Volta para o inferno. Soia. Soia. Fua. Pronto. Soia. Volta a legião. Soia. Em nome de Jesus Cristo. Fua. Pronto. Acabou. Um abraço em mim, meu irmão. Um abraço. Meu Deus do céu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Mais salto de pão para Jesus. Mais salto de pão para Jesus. O glorioso Deus. O todo poderoso. É para isso que nós levamos. É para isso que nós levantemos. Para socorrer aqueles que estão batidos. É para socorrer aquelas almas que estão chorando e sofrendo. Pai querido. Pai da glória. Você já aceitou Jesus como salvador da sua vida, meu irmão? Você quer recrutizar com ele? Eu não estou aqui para oferecer placa da igreja, não. Eu não vim falar aqui de religião. Eu vim falar que Jesus te ama. Eu vim falar que ele quer te salvar. A cova estava aberta. O demônio ia matar você semana que vem. Você ia morrer. Mas Jesus veio para dar vida. E vida com abundância. Erga a mão para o céu. Erga a mão para o céu agora. E fale comigo. Sim, para cima. Sim, ó. Sim, ó. Isso. Fale. Jesus. Obrigado. Por essa oportunidade. Obrigado, Jesus. Por enviar o teu servo aqui na minha casa. Por enviar o teu servo aqui na minha casa. Escreve meu nome. Escreve meu nome. De volta. De volta. No livro da vida. No livro da vida. Para...